Confirmado, a balada mais tradicional de Fortaleza do Tabocão está de volta! Balada Borrodense, segunda edição, dia 17 de março, na Praça Cisleide de Carvalho, em Fortaleza do Tabocão. Balada Borrodense, agora em dose tripla, com o melhor do forró, com a banda Esquema Louco! Balada Borrodense, segunda edição, dia 17 de março, na Praça Cisleide de Carvalho, em Fortaleza do Tabocão. Organização Larissa e Lorena, então está combinado!